Música Salve galera, tô com o Last Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim trazer aqui para vocês como que faz para conseguir esta árvore de cerejeira Isso mesmo, lá no posto de gasolina, na roleta, na roleta da área VIP Beleza galera, quando você compra qualquer coisa aqui no jogo, você ativa a área VIP Tá vendo, eu tô com dois dias aqui quase pegando frente Vai pegar a brutalizadora, hein mano, que coisa boa, certo? Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui galera do jogo Ele tá pequenininho E a tela tá Porém, tem uma forma aí para você conseguir lá Eu vou mostrar isso agora E tem até um banquiseiro aí para você poder estar multiplicando Duplicando essa árvore, pode ver eu tenho duas Eu ganhei uma no evento, ganhei a outra ali E a terceira aí, dá para você poder estar pegando Ela tem um vídeo ensinando como é que faz Tá, lá no assentamento galera Basicamente é você plantar a árvore de cerejeira É, de sertanejo, eu ia falar A árvore de cerejeira Lá no assentamento, você planta cola pasta, né? Que ela volta para o seu inventário Mas aí tem um vídeo mostrando detalhadamente como é que faz É só entrar nos grupos aí Pedir o vídeo, tá bom? Vamos lá na área VIP galera Que eu ganhei Eu decidi trazer esse vídeo aqui justamente por conta disso Se eu soubesse, é bem aleatório Se eu soubesse que eu ia ganhar já o broto de cerejeira Na roletada É, deixa eu ver Eu teria já gravado o roletando, tá? Mas eu deixei ela aqui para mostrar para vocês Como não tem como adicionar nada dentro da caixa, tá? Olhei Vem aqui na área VIP Beleza? Eu ganhei no mistério, tá? Quando você clica aqui na roleta, galera, tá vendo? Eu ganhei nesse mistério Veio mistério E eu ganhei nele E tem chance também de... Dessa... É, o brotinho de cerejeira, galera Ele dropar também no jackpot, tá? Um dos dois aí, ó E olha aí, tá? Vou até deixar aqui, tá? O broto pode ver Não dá para a gente adicionar nada aí dentro da caixa, tá? Não dá Beleza? Então, veio ali o brotinho de cerejeira Uma árvore jovem Olha que legal Esperando para ser plantada, tá? Então você está atrás deste broto de cerejeira Não desiste não, tá? É, você já pegou? Deixa nos comentários, galera Ah, você já pegou o brotinho? Agora eu não sei se pode dropar mais de um Eu acredito que... Alguém pegou mais de uma vez aí? Eu só consegui pegar uma vez só Entendeu? Em cada conta aí Uma vez só na roleta Mas também eu não ficava ativando o VIP direto, né? Essa daqui que eu estou ativando o VIP direto agora, tá? Porque eu venho roletar aí E aparece Deixa eu ver aqui na loja Na loja... Agora para resetar Deixa nos comentários aí Se você... Quantas você já conseguiu pegar Agora deixa eu passar no assentamento ali Que eu vou mostrar para vocês ali O que eu fiz, tá? Beleza? Ixi... Oh, já estava até esquecendo Só desculpe... Ele é curtinho Acredito que você assistiu até aqui, né, galera? Beleza? Deixa o like aí, tá? Eu... Toda vez no início do vídeo Eu já estou pedindo para a galera deixar o like Porque o canal ele cresce bastante com isso Beleza? Quando você deixa o seu like aí, ó Chega no final do vídeo aí A gente tinha pedido o likezão Como que é crescer assim, Darkzera? Agora vamos lá Deixa eu ir aqui no assentamento Porque eu tenho dois brutinhos ali Que eu fiz esse procedimento, tá? Para matar o boss na central também Tem que fazer o evento Bunker bravo a gente já fez ontem Tá bom Vamos entrar aqui agora, ó E se é novo também no canal Chegou... Através desse vídeo, né? Pá, estava pesquisando aí Pô, achei o seu canal aí Através desse vídeo Se inscreve, né, mano? Tem o link dos grupos do WhatsApp aí E tudo mais, tá? Deixa eu mostrar Está aqui na parte de baixo Brutinho de ser e gíngra, tá? Tá vendo, ó Basicamente você fazer isso Você planta ele e tal É que esse aqui eu não colhi Quando você quebra ele Ele dropa um brutinho também, tá? É... Dropa um brutinho também aí, ó Aí você pode estar plantando ele Planta um brutinho Cola a pasta Que aí o brutinho ele volta para o seu inventário Ele fica plantado, né? Aí você ganha duas mudinhas Tá vendo? Duplicar, né? Duplicar Você ganha duas mudinhas Aí você planta ela E vai fazendo isso Beleza? Só que o limite da base é 20 Então, se você... Na base você vai conseguir plantar 20 de cada árvore Beleza? Se você quiser plantar aqui Fazendo assentamento Aí sim Você pode estar utilizando Aqui no assentamento Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje Caso você ficou com alguma dúvida aí Deixe nos comentários Valendo... É só valendo reforçar Com os outros Não funciona, tá? Puta de... De carvalho Pinheiros Não funciona não Até volta Mas você não consegue Estar utilizando Na sua base É só o... De estereger aí Que você consegue estar usando Tá bom? Então valeu Grande abraço E... Fui dar um salve aí, ó Pau Pau Pau